Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like pra vocês, porque é muito importante mesmo E vocês sabem que o Rago aqui é super meu amigo, né, galerinha? Então, se você quer que ele continue vivo, se ele quer que você continue me treinando, galerinha, por favor, deixa o like aí embaixo Porque cada like que você deixa é um pouco a mais de energia natural pra ele, galerinha, ele vai conseguir sair dessa Então, por favor, deixa o seu like aí no vídeo agora, sério, eu tô pedindo um pouco no meu coração Eu tô pedindo um favor pra você, galerinha, por favor, deixa o like aí embaixo, por favor Não deixem o Rago aqui morrer, galera, ele é dos meus únicos amigos, por favor Se você gosta de mim, deixa o like aí embaixo, beleza? E também se inscreve no canal e também ativa o sininho E pra você entender esse episódio, hoje saiu dois episódios da minha série, galera Então assiste o primeiro episódio, que saiu às sete horas, antes de ver esse, beleza? Porque aquele lá é a primeira parte, isso aqui é a segunda parte, beleza? Então, meu, por favor... Não, Lugui! Ai, galera, deixa o like, deixa o like, deixa o like Rago aqui! Rago aqui! Rago aqui, não! Rago aqui, por favor, resiste! Resiste, meu Deus do céu! É chamar que você não vai saber se ele tá vivo ou não Ele não é meio que humano Ai, meu Deus do céu, e agora o que eu posso fazer? Ai, não tá Vou tentar passar um pouco do meu chakra natural pra ele Deixa eu ver se eu consigo Deixa eu ver se eu consigo Ele perdeu muito chakra, ele tá quase morrendo mesmo Rago aqui! Tá se mexendo! Se mexeu, Rago aqui! Rago aqui, fala comigo, por favor! Por favor, fala comigo, Rago aqui! Por favor, por favor! Falha comigo, por favor, Rago aqui! Vou te salvar, minha filha! Eu tenho que salvar a sua! Por que que eu não sei aquele seu... Aquela sua habilidade de geração agora? Seria muito bom se eu soubesse! Por favor, Rago aqui! Por favor, por favor, por favor, Rago aqui! Ele não vale comigo! Meu Deus do céu! Eu vou tentar dar um pouco do meu chakra Do meu rindo e da charinha verde pra ele Deixa eu ver se eu consigo Não vai! Ele não recebe! Não sei! Parece que o irmão dele meio que... Sei lá, anulou mesmo que o olho dele Que recebe chakra natural Ele precisa de chakra natural Senão ele vai acabar morrendo Ele precisa de alguma coisa Alguma coisa, alguma coisa Ai, eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Tá, eu vou chamar a minha avó Eu acho porque... Ela é a única ninja médica Mas ela não vai saber como curar isso Não é uma cura normal Ele não é uma pessoa normal Eu acho que eu que vou ter que ganhar isso mesmo Eu que vou ter que adivinhar uma maneira De trazer você de volta, Rago aqui Por favor, eu vou atrás de alguma maneira Por favor, não morra Por favor, Rago aqui Não morra Eu tô pedindo do fundo do meu coração Eu espero que ele não morra Se ele morrer, eu nunca vou me perdoar Porque ele sempre tentou me ajudar Ele tentou fazer várias coisas por mim E eu não fiz nada por ele Eu preciso salvar a vida dele Custo que custar Tá Eu preciso aprender sozinho, então Aquele junto de cura dele Eu preciso aprender sozinho aquele junto Eu consegui Eu juntei o máximo de energia natural que eu consegui E agora eu tenho que tentar salvar o Rago aqui De qualquer maneira Eu me odeio Eu me odeio Por não conseguir fazer aquele Aquela habilidade Aquele junto de cura dele Eu me odeio Por isso Se ele morrer Vai ser tudo A minha culpa Eu preciso Salvar ele Eu preciso Salvar ele Vai Rago aqui Pega essa energia natural Pega essa energia natural Não deu certo Não deu certo Rago aqui Por favor Sobrevive Eu quero atrair você Por favor Por favor Rago aqui Por favor Por favor Por favor Vai Rago aqui Rago aqui não Rago aqui Rago aqui não Não Rago aqui Por favor Aguanta Não Rago aqui não 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 Tentei tentar mais coisas Tentei tentar mais coisas Tentei tentar mais coisas Rago aqui Rago aqui Rago aqui Será que isso vai adiantar? Será que isso vai adiantar? Alguém? Alguém? Será? Como não? Como isso não adiantou? Deu máximo de energia natural! Eu acho que se eu juntar muito de energia natural Eu consigo salvar ele sim Eu acho que eu realmente consigo salvar ele sim Eu já sei Se eu combinar esse jutsu aqui Junto com aquela esfera Eu vou conseguir Eu vou lhe aprender sozinho Nem que seja a última coisa que eu faça Meu Deus Eu já estou treinando aqui faz muito tempo Eu não chego Em nenhum lugar Se eu concentrar Meu chakra natural E eu meio que pensar Em uma esfera assim De cura Será que ele não dá certo? Será que não pode ser isso? Será que isso não vai salvar o Hulk? Porque eu preciso achar uma maneira de salvar ele Senão ele vai acabar mesmo morrendo lá Eu preciso ajudar ele Custo o que custar Ele é meu amigo Ele me ajudou Ai meu Deus do céu Eu não sei porque Mas eu sinto o chakra do irmão dele Meio que tentando sair daquele chubaco Tensei do meu avô Meu Deus do céu As coisas estão ficando cada vez mais estranhas né? Mas eu preciso salvar o Hulk Para ele salvar o mundo Shinobi Porque só ele vai poder me ensinar Essas habilidades Mas tá Eu preciso imaginar Imagina uma esfera Imagina uma esfera de cura Saruto Você consegue Você consegue Você Mais ninguém vai conseguir Saruto Mais ninguém mesmo Então imagina 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 a esfera Imagina a esfera Imagina a esfera Imagina a esfera O que? O que? Eu consegui 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 Olha isso A minha esfera de cura A minha esfera de cura Eu consegui Eu consegui chamou algum guia agora, eu consegui chamar ele agora, eu preciso ir lá agora meu Deus do céu, olha isso meu Deus, eu não sabia que eu conseguia fazer isso isso não é possível olha o tamanho dela, olha isso e é amarela, igual o meu a cor do meu tchacar natural caramba, eu não sabia que eu conseguia fazer isso, vou pra cá agora, eu vou ajudar o algum, eu vou ajudar o algum que eu tenho certeza disso, desmeixar pronto tudo bem eu preciso ir lá salvar ele, eu preciso ir lá salvar ele, será que eu vou conseguir será que eu vou conseguir, será que eu vou conseguir isso é muito pra mim isso é muito mesmo pra mim vamos lá, vamos lá, eu sei que eu consigo eu sei que eu consigo agora eu consigo te salvar, meu amigo eu consigo te salvar eu tenho que concentrar tudo o meu tchacar em você e na esfera a minha casa vai ser destruída, mas isso não importa agora o que importa é você pronto, consegui agora é jovem, tchego, pera tchego, pera por favor, por favor, por favor, por favor, meu amigo por favor, tchego, pera por favor, por favor, por favor deixa eu ver se eu consigo usar isso em você eu acho que isso vai doer mais em você do que em mim, Hagogi Agui 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 energia natural pra você, por favor subviva por favor tome todo o meu tchacar natural Agui Agui todo o mesmo tudo o mesmo para Agui para Agui para Agui para Agui para Agui para Agui eu vou dar tudo no tchacar natural pra ele tudo o mesmo eu vou salvar a sua vida eu vou salvar a sua vida custo que custar custo que custar eu estou aqui com você Agui eu sou seu melhor amigo eu vou conseguir te salvar eu vou salvar